40 passos para uma boa quaresma. Hoje, exercício espiritual, desafio quaresmal. Estou trazendo aqui, partilhando com você o que eu estou vivendo. Vamos viver juntos, vamos nos fortalecendo em Jesus. Nesse tempo da quaresma, um tempo propício para a mudança de nossas vidas, o Senhor vem nos mudar para melhor, para que sejamos ainda mais felizes. Então, neste sábado, a proposta é Hoje, reservarei um tempo para ficar com os meus familiares. Diante de toda a sua dinâmica de vida, hoje você vai organizar um momento, um tempo, aquele tempo de qualidade, onde você não vai ficar no celular fazendo outras coisas, não. Você vai ficar com a sua família vivendo esse tempo, conversando, observando, estando, sendo amor, sendo presença de Jesus na sua casa, na sua família. E o Senhor, eu creio, vai passar a lhe dar um novo sabor pela sua casa e fazer com que você seja a luz dele dentro do seu lar, levando a benção de Jesus. Toma posse. Declara aqui nos comentários, com todo o teu coração, Jesus, Maria e José, a minha família, vossa é. E com essa oração, o Senhor blinda a tua casa e tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que ele envolva para nós o seu olhar de misericórdia e nos dê a sua paz. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, meu amado e minha amada, a gente se encontra aqui para mais um passo, aonde, dentro desta quaresma, nós vamos viver o melhor tempo de nossas vidas, lutando e vencendo em Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo, espalhe bênçãos, você é a luz que leva a Jesus. Se inscreva aqui no canal, e ative o sininho, e deixe o seu joinha. A gente se encontra amanhã. A paz, meu amado e minha amada. 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 Amém.